Antes do curso, eu era uma pessoa monótona, entendeu? Só era aquilo, aquela monotomia. Não tinha a mente de crescer, de ser outra pessoa, de ganhar mais, de viver. Hoje mesmo, eu estou hoje mesmo que nem trabalhar. Foguei sábado, domingo, segunda. Digo, hoje eu não vou trabalhar também, não. Foguei três dias. Quando eu quero trabalhar, eu trabalho. Graças a Deus que eu não tinha essa, como é que se diz? Eu não tinha essa liberdade. Eu tinha que me acordar cedo de sete horas da manhã, cinco e meia, seis horas da manhã, na segunda-feira. Acordar cedo para ir trabalhar. Com compromisso, certo? Porque eu trabalhava para a empresa, né? E hoje em dia, não. A empresa trabalha para mim e eu trabalho para a minha empresa. Graças a Deus. Fábio Dutra, eu quero agradecer a você por tudo. E você é uma pessoa que foi Deus que enviou você na vida da gente, nós todos. Porque sem esse curso seu, sem ele conhecer, eu não era nada. Eu era apenas um funcionário, trabalhava para os outros ganhar pouco. Hoje em dia, agradeço de coração e peço a vocês, todos que fazem o curso, que estudam, que bola para frente, que é só glória. Show de glória.